E aí rapaziada, tudo beleza? Vou estar postando uma música do grupo Exalta Samba O nome dela é Samba que a gente exalta Beleza? O tom dessa música é em Sol menor Vamos lá Quando te conheci Foi como me nascer Você chegou assim E eu sem perceber Você tocou em mim Quando te ouvi me apaixonei Só Deus sabe o que eu senti é Eu sempre vou lutar Só pra te ver vencer Você me faz sonhar Fez tudo acontecer Pra sempre vou te amar Eu sem você não sei viver Samba também você me fez Samba também você me faz Nunca me faltará carinho Samba que vem cuidar de nós Ouça o calor da nossa voz Samba que a gente exalta Samba maravilha canta Samba que vem cuidar de nós Ouça o calor da nossa voz Vai cantar, vai cantar, vai cantar Samba que a gente exalta Samba que vem cuidar de nós Ouça o calor da nossa voz Lele, 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 lele